Música Problemas gastrointestinais afetam cerca de 20% das pessoas no mundo, gente. De acordo com a Organização Mundial de Gastroenterologia, este número envolve diversas doenças também caracterizadas principalmente pela forte dor no estômago. E hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Maíra Stort, nossa especialista de hoje, que vai falar com a gente, tirar as nossas dúvidas, né? Responder as perguntas de você aí de casa, muito bem-vinda, doutora. Essa calma, assim, essa tranquilidade da senhora, essa calma já ajuda a pessoa a não ter problema de estômago, né? Bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos os telespectadores. É importante, né? A gente ter um equilíbrio, uma paz, uma calma, principalmente nessa área aí dos sintomas do trato digestivo, que estão muito envolvidas com o estresse, ansiedade, esses problemas neurológicos aí também, que têm afetado a sociedade ultimamente. É, a mente que acaba adoecendo, o corpo, né? Muito estresse. Quero deixar bem aberto o nosso WhatsApp pra você, mandar suas mensagens aí, as suas dúvidas, 982-22-0016, está liberado pra você. Qualquer dúvida que você tiver sobre gastrite, refluxo, tudo que você quiser saber sobre doenças do estômago, pode mandar pra gente. Inclusive, já tem pergunta. A Anacélia foi a primeira aqui. O que fazer pra controlar refluxo? E mau hálito, o que é que faz? O mau hálito já vem do refluxo, já, doutora? Olha, a questão do mau hálito, na maioria das vezes, o problema está mesmo na boca. E muitas pessoas procuram, às vezes, o gastro, achando que o problema é gastrite, é refluxo. Mas, na maioria das vezes, o problema está na boca. Então, às vezes, tártaro, placa bacteriana, às vezes, uma desbiose, uma alteração na flora da boca, relacionada a maus hábitos de alimentação, de higienização, a falta do uso do fio dental. Então, a gente tem que olhar todas essas questões pra chegar na conclusão do que seria o mau hálito. Porque, às vezes, é difícil mesmo de identificar. A própria pessoa, às vezes, não percebe, né? Mas, é... Mas o que, então, que controla o refluxo? Foi a primeira pergunta dela. Ela acha que o mau hálito é por causa do refluxo. Então, certamente, ela deve estar percebendo que tem. O que que controla? Na verdade, o que que acontece? O refluxo é uma doença crônica. Então, assim, ele não tem cura, né? Mas tem um controle. E esse controle está muito relacionado com a alimentação. Então, assim, com os hábitos alimentares, né? É excesso de cafeína, é excesso de... Às vezes, assim, na quantidade da alimentação, né? Às vezes, a pessoa faz uma refeição muito grande. Hábitos como comer e deitar, que a gente deve evitar. É... Outra coisa... Não mastigar direito. Isso. O processo de digestão, ele começa na boca, né? Então, a gente deve mastigar bem os alimentos. Depois, a gente não deve sobrecarregar o estômago com excesso de comida. E evitar coisas condimentadas, pimentas, refrigerantes. Ei, Goianada que sofre. Cervejinho, então, ó, pra parar. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui, viu? Ah, o Neide. Sempre que me alimento, a comida parece que não faz digestão. Ficar rotando o tempo inteiro. Pode ser hérnia ou refluxo? É, esses sintomas de má digestão, eles podem ser várias coisas. Pode ser uma hérnia de ato, assim, que favorece o refluxo. Mas pode ser também a gastrite. Pode ser também uma pedra na vesícula. Pode ser também o que a gente chama de dispepsia funcional, que é aquela antiga gastrite nervosa que a gente fala, que é quando a pessoa tem algum estresse, alguma situação da vida ali que está perturbando. E o estômago é um órgão-alvo pra aquela pessoa. Nossa, a gente acha que durante a pandemia que mais ia sofrer o pulmão, né? Depois do pulmão, então, pelo jeito é o estômago. Porque se tiver alguma perturbação ou a pessoa sofre... Ah, meu Deus, olha aqui a Maria Helena. Bom dia, meu nome é Maria Helena. E ultimamente eu estou sentindo muita queimação no estômago, que chega até a garganta. O que é que pode ser? Então, essa queimação que sobe do estômago e vem até a garganta é bem típica do refluxo. É um sintoma típico. Então, quando a pessoa tem esse sintoma, né, que é chamado, o termo técnico, pirose e regurgitação, que é com essa sensação do líquido voltando, isso aí é refluxo. A gente faz o diagnóstico clínico. Nem precisa de exame pra gente fazer esse diagnóstico, né? A endoscopia, ela está indicada, na maioria das vezes, em pessoas acima dos 40 anos. Aí a gente faz a endoscopia pra gente afastar outros tipos de problema, né? Mas se for uma pessoa jovem com esse sintoma, dá pra gente começar o tratamento, sem mesmo precisar de fazer exame de endoscopia. Agora, doutora, quais são os outros sintomas do refluxo? Por exemplo, nariz entupido, dor de ouvido, dor de cabeça, comeu, deu dor de cabeça. Pode ser refluxo? Quais são os sintomas mais comuns e aqueles que as pessoas falam, não, tem nada a ver, isso aqui não é refluxo, não, isso aqui é outra coisa, mas é o refluxo. Então, os sintomas típicos são essa queimação que sobe do estômago até na garganta, a sensação do líquido refluindo, voltando, esses dois sintomas são típicos. Mas existem sintomas atípicos do refluxo, por exemplo, tosse. Às vezes a pessoa tem uma tosse crônica, seca, e ela procura... Tá com Covid, não, é refluxo. Às vezes é o refluxo, pode ser. Porque também tem a tosse e esses sintomas estresofágicos que você falou. Porque às vezes o refluxo, ele pode desencadear rinite, ele pode causar sinusite, otite, né? Então, sintomas estresofágicos dele. Mas os sintomas mais típicos são a queimação e a regurgitação, que é essa sensação do líquido voltando. Tem a falta de sossego, porque o refluxo tira o sossego de qualquer um. Mais perguntas pra gente aqui do nosso WhatsApp. Miriam Castro. Já fiz várias endoscopias e nunca deu nada, mas continuo sentindo ânsia de vômito quando faço viagens curtas de ônibus e de carro. É só abaixar a cabeça e lá vem a vontade de vomitar. O que é isso, doutora? Essa pergunta é diferente. É, essa pergunta aí é interessante, porque provavelmente ela não tem nenhum problema do trato gastrointestinal. O problema talvez esteja no labirinto, né? Também dá ânsia de vômito. Também dá ânsia de vômito, principalmente com mudança de postura, né? Mudança de posição. E às vezes na viagem há muita mudança ali, né? Curvas, descidas, subidas. Então, às vezes desencadeia a náusea por causa de uma alteração no labirinto. Doutora, pra gente fechar, qual é a solução pro refluxo? É cirúrgico? É no consultório que a pessoa trata, em casa que ela trata? Como é que funciona? Qual que é a solução? Já que hoje as nossas perguntas foram todas voltadas pro refluxo, né? Olha, na maioria das vezes não precisa de cirurgia pra tratar o refluxo. A cirurgia é indicada em casos, assim, de quando a pessoa associada à doença do refluxo, ela tem uma hernia de ato volumosa, né? E assim, é uma alternativa também. Mas o que que os estudos mostram? Que tanto o tratamento clínico como o tratamento cirúrgico tem a mesma eficácia. Então, assim, eu como clínica vou defender a minha parte, né? Então a gente recomenda que se faça o tratamento clínico do refluxo. Mudança de hábitos alimentares, de estilo de vida, né? E também, às vezes, vai ter necessidade de uma medicação, né? E nem sempre precisa da medicação pelo resto da vida, todos os dias. Às vezes, quando a pessoa sai da crise, do refluxo, ela consegue controlar com essa reeducação alimentar, mudança nos hábitos. Ok. Doutora, muito obrigada pela sua presença e por essa calmaria que chegou no estúdio junto com a doutora, tão tranquila, né? Por isso, tá aí cuidando da saúde das pessoas. Muito obrigada. Foi um prazer tê-la conosco. Obrigada, Juliana. Obrigada a todos. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje. Olha, gente, ter um plano de saúde em que a gente possa confiar nunca foi tão importante, não é verdade? Especialmente agora, ó. Ainda bem que você pode sempre contar com a Unimed Goiânia para colocar o seu bem-estar em primeiro lugar. A Unimed Goiânia tem a maior cobertura médica do Centro-Oeste e uma rede de atendimento excepcional. E o melhor cuidado para você e para a sua família e também para a sua empresa. São mais de 2.800 médicos especialistas, mais de 450 clínicas e hospitais e laboratórios credenciados, além do Unimed Vacinas, Centro de Especialidades, Pronto Atendimento Adulto e Pediátrico e laboratórios próprios. Ah, Jul, mas eu já tenho meu plano de saúde, olha. Então faz o seguinte, muda agora para a Unimed Goiânia. É só ligar no Televendas ou mandar sua mensagem para o WhatsApp, 3216-8700. E garantir a sua proteção. Unimed Goiânia, cuidar de você. É claro que esse é o plano.